Ai, gente, sério, hoje eu tô num dia assim maravilhoso, tô plena, tão sentindo o cheirinho de eucalipto no ar, uhuuu! Não, não, eu tô sentindo o cheiro de traição! Já quero saber onde você estava, Maricona, que eu estava no jogo da caralcita. E que vozes masculinas de homens ridículos que Reginelle ficou ouvindo no fundo, no telefone. Não foi fofoca, não foi, eu estava preocupado com você, que não dava notícias, inclusive eu estava quase acionando a polícia pra ir atrás de você, tá? Fofoqueiras, hein? Vocês intensas, chatas, pesadas! Credo, eu voltei de carona agora, gente, com os boys jogadores de futebol que eu conheci no vestiário, me deixa. Mas eu vim do nada, do nada, eu quero saber como se tem de se parar aí nesse banheirão de jogadores. Virei pegadora de sabonete oficial! Sério, gente, eu tava no estádio, tava sentindo um calor, sabe, aquele sol batendo, foi me dando assim uma tonteira, aí eu fui me guiando pelo cheiro de suor dos cafusus, né? Aí eu fui me guiando, me guiando, quando eu vi eu tava dentro do vestiário, com aqueles boys todos trocando de roupa, ai, credo, que delícia! Horrível, né? Você achou o horror? O ó, o ó! A Reginelle deve saber bem o que eu passo, porque ela já se enfiou em cada canto, né, quando foi carteira, né? Foi! Menino, uma vez eu fui entregar um encomenda na casa de um cara, aí quando eu cheguei lá, tava o cara e a minha namorada da época se pegando, eu sei que eles levaram um susto na hora, e eu fiquei tão sem graça, porque eles ficaram meio constrangidos, e eu saí aí pedindo desculpa, assim... Muito louco! Muito louco! Bom, se Reginelle é corno, manso de buenas, eu não sou, tá bem? Eu quero saber agora, fala na minha cara, fala na minha cara, o que que você passou? Fala! Bom, gente, eu me arrumei realmente toda pra ir lá no jogo de Carolzinha, só que no meio do caminho eu me confundi, fui parar no estádio que tava rolando jogo masculino, gente, do nada, eu tenho um faro bom pra essas coisas, né? Impressionante! Se confundiu, né? Se confundiu! Tu tens que me olhar, eu sou seu marido, tá bem? Eu não entendo o que eles têm que eu não tenho. Prepara o físico! Lindo! Já sou igualzinho a eles! Ora, Alejandro, não se humilha! Já sou sarada! Já sou sarada! Para, levanta a sua cabeça! Você está se humilhando, eu estou ficando constrangido aqui! É, gente, é muito difícil! Levanta essa franja, garota! Ah, viado, é sério que você quer competir com o corpo atlético que nós, jogadores profissionais, temos? Complicado! Nós, jogadores profissionais... Quando é que você é um jogador profissional? Maricô, nunca foi... Vocês foram mandados embora do time Boycats? Amor! Amor! Respeita a minha história, tá? Que eu era o melhor no Boycats, tá? Eu sempre fui o melhor no Boycats! Conta pra ele, Luiz! Conta pra ele! Conheço o Luiz há mais de dez anos! Mais abafo! Amor! Eu agarrei mais bola lá no Boycats do que você a vida inteira, tá? Eu não aguento mais ser humilhada nesse casamento! Está tudo acabado para sempre! Adiós! Ah, não! Não vai embora, não! Isso, ela! Olha de lado! Ah, saco! Deixa ela pra lá! Tava querendo falar com você! Você que é todo inteirado aqui nos jogos aqui da Arábia! Nem veio! Não vou arrumar time de futebol pra você jogar, não! Saco! Eu ia jogar o quê? Se ainda fosse pra ser massagista, eu queria! Mas jogar não rola! Na verdade, eu queria a sua ajuda pra completar aqui meu álbum de figurinhas dos jogadores! Álbum de figurinha não tem... Ah! Peraí! Eu tenho um negócio aqui que eu até escondi aqui do lado umas figurinhas que eu ganhei lá no estádio e aí, como eu já tenho, eu posso te dar! Não tem problema nenhum! Ai, gente! Entrem no ovo, saí, tô chocado! Peraí, gente! Mas só tem foto de racha aqui, não! Para! Peraí, peraí! Ah! Você queria do time masculino? Dos jogadores masculinos, é isso! Você é gay, Ferdinando? Eu nunca tinha reparado! Ah, por favor, né? Agora faz sentido! Inclusive, a escolha é do ator pra fazer o personagem! Não, mas olha só! Sério, sério! Eu não tenho como arrumar pra você! Mas dá uma olhadinha aqui, é legal! Olha só! Não, não! Aqui, ó! Não, não, não!